Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora chegou o momento de irmos pra pista de Interlagos mostrar toda a potência do Ferrari Challenger. Um carro que eu conheço muito bem nas pistas do Itaipava GT Brasil. Aproveite! Você conferiu aí a primeira e a segunda bateria da primeira etapa do Itaipava GT Brasil 2011. E hoje, na nossa matéria de pista, eu vou mostrar pra você o carro que eu vou correr esse ano, a Ferrari F430. Esse carro eu já andei metade da temporada do ano passado e eu vou dividir ele com o meu parceiro Christian Ponzi esse ano e pretendemos fazer aí um belo trabalho. Agora, muita gente me pergunta qual a diferença entre a F430 GT3 e a F430 GT4, que é esse carro aqui, que é o carro que eu vou andar esse ano. A diferença é... tem um pouquinho a mais de motor, mas isso é muito mais acerto do que qualquer outra coisa. Mas a maior diferença tá aqui nos pneus. Esse aqui é o pneu dianteiro da F430 GT4. Esse aqui é o pneu dianteiro da F430 GT3. Só pra você ter uma ideia, aqui a diferença são quase quatro dedos. Isso na pista faz muita diferença. Outra grande diferença da GT4 pra GT3 é que a GT4 não tem asa traseira. Na hora da reta, essa aqui leva até um pouquinho de vantagem, que ela caminha um pouco mais. Mas, em compensação, nas curvas, por ter o pneu mais fino e não ter asa, contorna bem mais lento que a Ferrari F430 GT3. A Challenge é a versão da Ferrari F430 que tem vocação para as pistas, apesar de ser um super esportivo para as ruas também. Aliás, a 430 teve como base a Ferrari 360, que foi um sucesso em vendas. A 430 Challenge é equipada com um V8 de 4.3 litros e esta que você está vendo alcança a potência de 490 cavalos. O peso aproximado desta versão é de 1.270 quilos, o que garante uma ótima relação peso-potência. Pois saiba que ela vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3.8 segundos. E se houver pista suficiente, supera os 320 km por hora. Ela caminha muito de reta, bem próximo ao GT3. Só que, em compensação, nas curvas, o trabalho do piloto é redobrado. A gente tem que tomar muito cuidado, é na entrada de curva. Muito diferente de outros carros. Porque ela, o pneu dianteiro, é muito fininho. Então, você precisa esperar primeiro firmar no chão, para depois acelerar. Em compensação, você ganha muito de reta. Porque ela tem menos atrito, né? Agora, vamos subir em terceira marcha, acelerando para dar velocidade. 5.000, 6.000, 7.500, giros. 130 km por hora, quarta marcha, 7.500, 160 km por hora. Quinta marcha, 6.500, 190, 7.210. Sexta marcha, bem baixo. 220, 220, que acabou a pista. E com essa aqui, acaba bem rápida a brincadeira. A diversão, com certeza, é garantida. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gosto, toda vez que eu sento nesse carro para acelerar. Espero que você tenha sentido um pouquinho da sensação que eu tenho todas as vezes que eu estou na pista com esse carro. F430 Challenger, belo brinquedo. Valeu! E o Auto Mais de hoje chega ao final, mas continua durante toda a semana na internet pelo www.automaisetv.com.br. Acesse e descubra o que acontece no mundo dos automóveis. Espero que você tenha uma ótima semana e não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo ao meio-dia aqui na Band. Um forte abraço e até lá. Tchau! E aí